Jardel está chegando. O Bolton da Inglaterra liberou o jogador e ele vai defender o Palmeiras por três meses. De repente, ele ajuda o clube a conseguir uma vitória no Brasileirão. Porque até agora, nada. É preocupação logo de cara. No primeiro ataque do Vitória, Sérgio faz pênalti em Obina. Edilson dá apenas um toquinho e marca 1 a 0. A senhora bufa está irritada. Desse jeito não dá. Até que, de repente, dá. Dá porque tem Wagner. Ele recebe na esquerda, dribla e chuta cruzado. 1 a 1. Ela se benze, graças a Deus. E dois minutos depois, tem mais. Munhoz cruza e Pedrinho cabeceia. 2 a 1. Já no segundo tempo, Alceu comete falta em Magnum. Pedro bate e Sérgio não consegue tirar. 2 a 2. O Vitória também contou com a colaboração do árbitro Eber Roberto Lopes, que não marcou esse pênalti de Carlinhos em Lúcio. Assim, o time baiano foi a quatro pontos e está em nono lugar. O Palmeiras, com dois pontos, é o décimo nono. O Palmeiras continua sem vencer no Campeonato Brasileiro e vai tentar se recuperar no domingo contra um adversário também em desespero. O arquirrival Corinthians. O jogador pode ir do céu, como para o inferno. Tomara que domingo a gente consiga sair do pedaço. O palmeirense continua preocupado com o time. O técnico Jair Pisserni nem tanto com o cargo. Bom, derrubar o técnico. Estou meio um pouquinho preocupado com a situação. Eu vou na minha, né? Não estou nem aí, não estou nem aí.